Uma fazenda localizada no município de Santa Cruz dos Milagres, no sul do Piauí, vem obtendo bons resultados na criação de galinhas poedeiras. É uma raça própria para a produção de ovos. Atualmente, a propriedade possui 500 aves, que põe cerca de 180 ovos por dia. Comida em abundância, água, espaço para ciscar, comer e gastar energia. Neste galpão, o criador apostou no bem-estar das galinhas para garantir uma boa produtividade de ovos no fim do dia. A criação de galinhas caipira GLK fica na fazenda Altamira, uma propriedade de 300 hectares, a 19 quilômetros de Santa Cruz dos Milagres, centro-sul do Piauí. O aviário, focado na produção de ovos, começou com outro foco. Essas são galinhas caipira canela preta. Em 2018, o proprietário da fazenda iniciou uma criação com 100 pintinhos. Logo, as aves se multiplicaram. Os galpões chegaram a ter 600 galinhas. O foco, na época, era a venda de pintinhos. E o comércio vinha dando certo. A produção ia bem. A propriedade chegou a ter 600 aves. Mas aí, em 2019, veio a pandemia de covid. E tudo mudou. As vendas caíram vertiginosamente. Foi então que o produtor decidiu mudar a direção do negócio. O João, o gerente da fazenda, lembra que as vendas pararam quando a pandemia chegou. E a pandemia, a gente teve dificuldade em vender os pintos. Porque todo mundo deu uma recuada em comprar, em investir. Em novos negócios. A gente se teve uma dificuldade em vender. O melhor dela era vender pinto. Porque o mercado de ovos, do ovo caipira aqui, não estava tendo. A gente teria que estar levando para a Teresina. Aí tem o custo com o transporte, tudo. E esse aqui não, a gente consegue colocar aqui em Santa Cruz. O mercado local nunca se recuperou. E o produtor decidiu acabar com a criação de canela preta. As 150 galinhas e galos que restam, estão sendo vendidas aos poucos. A gente está vendendo as matrizes e os reprodutores. A gente já vendeu uma quantidade e tem esse restante. Uma boa árvore, saborosa. Foi a partir daí que começou a criação de GLK, o objetivo de produzir ovos. Essa é a variedade mais procurada com esse objetivo. Este galpão tem cerca de 500 galinhas. A maioria ainda está em início de postura. A média é de 180 ovos por dia. Mas a intenção no futuro é dobrar essa produção. Para os criadores, a grande vantagem da GLK é o tamanho da carcaça, que é bem maior do que outras raças de galinha e pela velocidade com que elas começam a produzir. João, com quantos meses essa raça de galinha começa por ovos? Essa iniciou com cinco meses. Cinco meses? Cinco meses, ela iniciou. É bem mais cedo do que as outras? Geralmente é essa, as corredeiras. Geralmente ela inicia com cinco meses. Cinco meses e meio. Em relação à canela preta, qual é a vantagem? A canela preta, que a gente produziu aqui também, iniciou com cinco meses, cinco meses e meio. Cinco meses e meio, né? A questão aqui é a produção, porque ela aqui não tem o período do choco. E a canela preta tem a questão do choco. Ah, então ela produz o ano inteiro? O ano inteiro. Ela começou, aí ela vai praticamente todo dia com o ovo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto